Bate, se queres bater, será pra mim um prazer Azoelhar-me no chão, pedindo perante um mal que não fiz De você, só que é visto, que você saiba que eu existo E o mal que vem de você, me fará feliz, 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 feliz Xime, maltrata, eu sou sua, pode jodá-me na lua E cuidadinho daquele que te prometeu Eu vou dizer e repito, você é o inferno infinito Azoelhar-me no pé, cantarei, parabéns pra você Anotável